E agora, para terminarmos este período por todo o mundo lusófono, eu vou votar a palavra Carlos Vargas, que é um português de Gema, noção do Mêncio de Coração e um dos maiores lusófomos que eu disse. Senhoras e senhores, estou à frente de muitos dos meus seis chefes, meus mestres e professores também de uma professora. Tive o grato, prazer e a honra de ser instruído por uma pessoa com um carinho de professores que poderia ter muito de honra estar aqui hoje, na qualidade de, não direto representante de São Paulo e Crise, mas do tómbio de São Paulo e do que foi o roceiro de café educado em São Paulo e que hoje, na oportunidade de obter, de alguma forma, a autorização do autoestrante de São Paulo e do que eu digo não, que eu gosto de poder aqui representar o profundo e, por um dia, o que eu transmito ao seu professor os melhores cumprimentos de a sociedade. E de isto, e digo, separar a minha comunicação e entrevista, baseando e fundamentando no defino de espírito santo. E certamente no abandonará e baixará a sua chama de indicação para que eu possa transmitir uma coisa que há mais que agradeço, e agradeço fundamentalmente em três coisas, que é a comunidade dos países dos lusófonos, a lusófonia em princípio, e a filha foi magistral, conversava na atividade, na espiritualidade, que nos transmitiu nesta audiência, assenta esta nossa comunidade em três coisas que são projetos diferentes das outras comunidades. Uma foi o mar, a outra foi a língua e a outra o amor. Com isto eu quero dizer que este tríptico significa circulação, comunicação e solidariedade. É isto exatamente que eu acho que destino os falantes da língua, do portuguesa, de ser leitos do ortográfico ou pós-ortográfico. O que tem causa é que a arte de ser portuguesa é muito mais do domínio da língua, é lá em portuguesa, é aquele toque que alguém sofreu no contacto com o portuguesa. E esse toque nos faz completamente diferentes dos outros. E com a oportunidade, com muito interesse, de ouvir algumas das comunicações do agora religiado, e agradeço a forma de um tratamento magistral e claro em expor-se as suas ideias das quais estou muito importante. Os portugueses, os portugueses, os portugueses, os portugueses, os portugueses, o meu filho, o seu portugueses, a minha filha, o seu portugueses, todos nós temos parentes por todo lado. Há algumas coisas que costumam dizer que nós não temos nem parentes, nem vizinhos. A família e os vizinhos acontecem. Ora bem, os portugueses, porventura, não acontecem-se. Nós, pelo mar e pela língua, circulámos e comunicámos e criámos caminho. Exatamente daqueles com quem nós contactámos, e todos são países ou nações, há bem rápido, o mar foi um raído absolutamente indispensável. O mar de Salgado, que tanto a barra como a que todos os dias estão, foi a nossa via de comunicação e continua a ser. É um elemento fluido, que nos permite comunicar e gerar esta automática cumplicidade entre todos nós. Quando o Daniel falou, nós emocionámos, quando o Delmar leu os poemas, Cleo disse-me, 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 nós ficámos todos emocionados. O amigo, também, de Macau, é um familiar. Não está em causa coisa nenhuma que tem entre a tecnologia ou a gente. Ele toca todos os dias com alguém que o faz tornar-nos feliz, que o faz apreciar. E estou aqui na frente, amigos, e foi um projeto muito amigo, e a relativamente a situações com o Extremo Oriente e com a China, é um exemplo absolutamente esquecido, por muitos desigualditos. É bom que se entende, mas não tem a desamoridade, que eu digo que eu estou aqui, amém, de fazer coisas extremamente extraordinárias. E não foi contundir, a nulidade, paciência e Macau. O Brasil fez com Macau enganar os pecados. Há relações com a China, que fez com muita paciência, igual ao Macau. E há relações com os africanos e com os índios, também se fizeram baseados nesta coisa que é a subinterdidade. E, acima de tudo, que resulta e desembolca na cumplicidade automática, que todos nós muito facilmente somos. Sem querer dizer que os profissionais têm algo que lhes seja dignamente imposto pouco, quanto o leito, nós estamos vivendo no extremo ocidental da repínsula, e estamos exatamente no extremo ocidental, que se chamava a lucidão. Ou seja, porventura, para que eu estive aqui, dar ou não, temos algum óculos para descobrir uma pista que dará ao mundo a que é importante. E a que é importante hoje, mais do que o registrar material, e alterar os ciclos e prómigos, porque não temos essa boaidade nem capacidade, é transmitir a mensagem do amor. E a mensagem do amor, que ao longo das várias eleições, os vários portugueses, desde o Dom Zinís e o Dom Isabel, foram transmitindo aos portugueses. E quero-vos recordar também, o grande português, o padre António Vieira, que acreditou, como muitos de nós acreditamos, que um quinto interno, a tal linha, que foi dos amores de Cáboras, e que foi de 1.19, porventura, será a nossa mais importante contribuição para o mundo. Transmitir paz, e sermos mediadores e transportadores de culturas. Não em pouco, como nunca induzemos, mas digamos, a capacidade de fazer. E, portanto, parece-me que é natural que nós tenhamos essa capacidade. O que é importante é que, em uma comunicação pela língua, arranjou-semos este intuito, que é transmitir paz e amor e solidariedade. Somos capazes, isso, e temos a obrigação de o fazer muito melhor. Portanto, meus amigos, me agradeço a presença, muito a honra estar aqui e ver álbuns livres de vários continentes. Dentro da pessoa que tinha, com quem trabalhei, em várias circunstâncias, eles teriam como o outro, fernalmente, não muito. Muito obrigado. Obrigada.